E aí Ora boa gente malta daqui junto sou o gamer e vou vos trazer aqui uma surpresasinha e precisa da vossa opinião em relação a esta surpresa que eu vos vou trazer bacanas vocês já devem estar a ver o que que é para aí está malucos esta surpresa que eu estou trazendo o canto e quer saber a opinião aí todos em relação a isto que eu estou a trazer e se vocês alinham numa série sobre isto E aí E aí E aí E aí E aí Bora bem então, vamos lá começar isto e espero que vocês curtam desta série e que vocês deixem os comentários a dizer se vocês alinham numa série sobre o The Viberty City, preciso mesmo saber para ver se realmente vale a pena, se vocês alinham nisto, o que é que eu preciso aqui também, preciso de vir aqui ao Aldi, baixar aqui um bocadinho aqui talvez, talvez assim ou assim vamos ver, vamos ver como é que está, então vamos já começar a Bocanhos, eu espero que vocês alinham nisto, bora lá Preciso mesmo saber se vocês alinham nisto, para saber se vale a pena fazer uma uma série de Liberty City, carassas está um bocado manhoso esta condição, mas o jogo parece tá fixe, é a primeira vez que estou a jogar isto Não sei se vou gravar dois episódios, bacanas, estou a gravar este episódio depois de duas live streams estou todo roto, fiz uma live stream de tarde de PC, onde chegamos aos 2000, aos 2000 inscritos e à noite fiz uma de Playstation, estou todo roto mas chama que é nós, estamos nós acho que estou com os gráficos no máximo, acho que isto está no máximo acho que isto está no máximo acho que isto está no máximo acho que isto vai dar bacanas, eu nunca joguei isto acho que isto não tem vendas acho que isto não tem vendas já vou tentar ver se isto temos vendas dá para saber a boca já vou tentar ver se isto tem vendas ilegal é bom é bom é bom onde está minha bicicleta? sei onde está deixe-me repressar a questão, onde está minha bicicleta e onde não tem para mim? Porque você sabe onde está Você é morto? Dê-me aquele whisky Você é morto? Não! Então responde a pergunta de Deus! Por que você conseguiu voltar para mim, amigo e irmão? O Senhor! Como eu te disse quando estivesse lá Ou você estava tão ocupado, jogando holier que você que você começou a acreditar em sua própria maldita Desculpe-me Você sabe, eu tive uma complicada de algumas semanas Oh, imagina Calma-se, Brian Você sabe, vindo de heroin é meio difícil Eu acho que eu adquirei este touch de amnesia Que negócio é mais importante, senhor 1980 Juppie Big Shot, que o seu melhor amigo E o que você está indo para a minha estrecha? O negócio que paga as leituras O negócio que paga as leituras O negócio que coloca comida em todas as nossas tablas O negócio que estamos todos em Enquanto você está procurando ser salvado Pegue a minha bicicleta! O que eu sou, seu c****** Eu disse que não era bicicleta Você me disse Diga-me Diga-me, não me diga-me c****** Você pequena c****** Escute, Billy Eles estavam c****** E eles tinham uma razão A sua bicicleta cortou a leitura da garota Você colocou o nephew Joe Jones em uma coma Os mortos mantém a bicicleta E nós precisávamos o dinheiro Você precisávamos algumas bolsas Uhhh Algum c****** C****** Algo Não acredito que estou ouvindo essa c****** É Eu não sei o que estou ouvindo isso Depois de tudo que fizemos para você Aqui nós temos Paga as leituras 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 Mas é hora de ser inteligente Você está certo, você está certo Não, você está certo Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr direto e comprar um condo Passe um morto Passe um morto 401k Passe isso em uma IRA E um CD E um CD E um CD O que o c****** O que o c****** O que o c****** O que o c****** Você é ridículo Você tem um plano de saúde de saúde? Vamos Johnny Vamos só pegar a sua bicicleta Vamos Na sua cabeça É sempre é É chamado Lider-ship C****** 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 Johnny C****** 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 Escute, cara Vou abrir agora Viu aquela c****** Que eu tive que passar, certo? Foi realmente frustrante F*** 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 Ok, então eu estou um pouco E não tenho sido um c****** Lá Mas vamos Você e Angus construímos aquela bicicleta para mim? Acho que a gente vai roubar uma mota qualquer Sim, você está certo, irmão Eu vou ir para ela E você sabe o que? A paz e a prosperidade ser amado A paz e a prosperidade ser amado A paz e a prosperidade ser amado, meu irmão Eu vou roubar uma mota qualquer De certeza Sempre Vamos Hummm Vem o bagulho Devíamos de roubar uma motinha a alguém Entretanto Espera ai Deixe-me ver aquilo que eu estava aqui a dizer Display Hummm Vinguagens Eu acho Já não há outro Isto não tem subtítulos Ah Vamos meter subtítulos para ser mais fácil Mas é assim Isto vai ter em inglês Não há hipótese O áudio está tudo ok Os gráficos Hoje está tudo Já está tudo no máximo Deixa-me só aqui ver se dá para meter aqui melhor ainda Não dá Ok Está-se bem Bora lá então malta Muitas legendas porque as legendas sempre podem dar uma ajuda Infelizmente eu não tenho isto em português mocos Nem sei se o jogo há em português Depois tenho que ver se isto dá para mudar mas eu acho que não dá Gente agora devemos de ir aí para o bagulho Vamos roubar uma mota Uma mota qualquer Uma mota qualquer Estou feliz com isso Tudo bem John boy Corre depois daquela terapia Estão bebendo as ruas Estão bebendo as ruas Já tem uns tempinhos mas está fixe Eu só preciso saber é se vocês Se vocês vão Se vocês vão Se vocês apoiam uma série disto Você sabe o que Johnny Você pode fazer com alguns dos exercícios de confiança que eles têm lá Eu vou te desculpar quando chegarmos Tudo o que você tem que fazer é cair e acreditar que os seus irmãos vão te pegar Estão feridos Isso você fez isso? Você vai me dar 2 soles Estão me empolgando para pegar o BD Apenas com 230lb de rápido Estão me atingindo Estão me empolgando E você está a 234lb de gente E eu sou um dono Jesus tem que ir primeiro Relígio Billy Eu me espalho Estou me empolgando A SONHA John boy Já tem que terá nenhum Não posso estar aqui Não posso estar aqui Não posso estar aqui Mas é o problema Não é nada Eu sou o líder do capítulo de novo Eu sou o líder do capítulo de novo Eu sou só um irmão, você pode lidá-lo? As longas que você caminhar o capítulo de direita Nós podemos lidá-lo Eu vou caminhar o jeito que precisa ser Eu vou caminhar o jeito que precisa ser Eu vou caminhar o jeito que o cara me fazia O mesmo que eu estou fazendo agora É verdade? Me parece um pouco diferente Antes, tudo que eu me importava era ter divertido Brasileiros, estão ficando fãs Se você estiver no nosso caminho, você tem que pegar o seu chute Se você estiver no nosso caminho, você tem que pegar o seu chute Obrigado Olha aqui a esquerda E agora, o que se sente assim, Jonathan? Me parece que se esclarecer a cabeça É um trabalho full-time Talvez se nós estamos no nosso caminho E olhamos ao redor e percebemos que foi divertido Há muito tempo atrás Sim? Você deve ser um irmão para a vida, você é orgulhoso Se você estiver no nosso caminho, só para os bons tempos Se você estiver no nosso caminho, se você estiver no nosso caminho Então você está no nosso caminho O Bofia até tem medo da gente Eu sou o Chugue, meu Parece um Chugue, meu Chugue no GTA V O que a gente está no nosso caminho, só para a vida? Eu sou o Chugue? O que é que é o Chugue? O que é que é que é o Chugue? O que é o Chugue? Onde é que a gente está a ir? Olha aí, meu buco! O que? Tu é que és o que? Andas a dormir ou o que? Vamos a brincar comigo? Olha este carro! Ih, este carro! Espetáculo! Vamos lá! Não era para aqui! Espera aí! Bora lá pessoal! Come on! O que? Come on! Come on! Nada! Mas a brincar com o chefe... Olha aí, só se deixa virar maluco! O que? Vamos ver o que vai acontecer! Para que é esta moto? Este queijo vai no fecinho de certeza Vai jovar no fecinho O big boss chegou Presidente Ui Ui Cacete O que é esta moto? Os anjos da morte Angels of death Deve ser um grupo rival Aia Cacete Aia Não era preciso tanta violência Sou bagulhoso Cacete Estou a ir com o gajo voo Bora 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 Agora vamos roubar a moto Devemos ir até com os anjos da morte Deve ser de certeza absurdo É que é um motoclube rival da gente Deve ser de que tinha o microfone Tu é realmente bom Não é isso Agora é que deve de ir a ver este tordo grande E já vi que aqui o Presidente É um bocado violento Seja um bocado Um bocado a favor da violência Ui 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 Isto é o que é que é Isto não é aquele dinheiro Nós precisamos de ir a todos esses Esses Dê-me uma bebida Uma droga E uma droga E isso é tudo que eu preciso Talvez um pouco ocasião Deve ser um pouco mais Eu não preciso disso agora Como é isso? Ela é single? O que é os seus irmãos? Tudo que eu faço É um maluco Se você não existe com Alpha Se você não entende isso Então não entende nada John, filho Isso é estado de contato Sim, bem Lirei uma tombe Que linda estão te mostrando Ele tem que ir a ir Para buscar as tranquilas Um momento Esses Um momento 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 género de umas docas ou uma cena assim parecida ou é aqui dentro olhai malucos ei cabevotes do cacete oi 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 o F**a-me JoJo! F**a-me, feio de liga de novo! Não estou vendo esse tipo de arma de chave! Faz tudo isso e eu faço mais fácil! Vamos! Você acha que eu me dê uma f**a? F**a-me! F**a-me hoje! Ficou tudo a roubar! já roubamos a moto espera aí maluco espera aí espera aí para o Shun Tzu vou nesta moto olha aí maluco olha a minha moto estás a brincar com isto ou aqui vamos nós isto parece o chugo isto parece o chugo o presidente o presidente já roubou já roubou a moto estava todo contente o chugo o presidente do bagulho mesmo bora vamos em formação formação do 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 terror The Lost é isso aí é isso aí é isso aí espetáculo este jogo está muito fixe estou já a dizer nunca tinha jogado mesmo isto e digo-vos que até nem sequer tinha visto vídeos disto aí mas só que estes gajas estes gajas a conduzir ainda não consegui ainda não consegui ainda não consegui apanhar este bagulho terry é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí o chão é isso aí é isso aí o chão está a fazer que ainda não consegui perceber Eu não consegui perceber qual é o objetivo, mas está-se bem Olha-me estes gajos, este parece mais o bando dos trapalhões E aí Billy, como é que se sente estar no bando dos trapalhões? Como quando a sua esposa estava escondendo o nome? Vai ser um bando de noite para ir para o bando Vai ser um bando de noite para ir para o bando Não vou esperar até a manhã Chefe, é para ir para onde? Ok, chegamos ao destino Está-se bem Ok, Bill, tenho a sua bicicleta Pegue o que você tem que tomar Pegue o que você tem que tomar Pegue o que você tem que tomar Eu não me importo, matem quem você tem que matar Vamos sair do seu sistema E o que você faz, dê-me uma chamada e vamos voltar ao negócio Você não é meu P.O., irmão Lembra quem é o presidente deste capítulo? Eu faço, confia-me Dê-me Você ainda tem o número de telefone do Ashley? Eu não quero saber que você me lembra para mim Dê-la que estou dentro de tudo tipo de f*** E que eu realmente gostaria, eu quero dizer Nós Quer dizer, todos nós Nós gostaríamos de tudo Um pouco Olá Você está a dirigir aqui, meu avô Um pouco Clube House Este é o nosso crie Clube House Não me digas se vamos para o bagulho Vamos para o Uuuuuh Pois fomos Pois fomos Pois fomos Ok, o que se passa aqui? Saving content, depois de um turn off da terra de espalha Ok, e agora o que é que a gente tem que fazer? Gangnamers getard each, they complete the jobs Não estou a perceber o que é que a gente tem que fazer agora Mas provavelmente, vamos ver O que é que a gente vem aqui fazer? Oh, eu vim aqui fazer Ah, bom velho sucesso, vim, mas não se esquece Você não está mentindo Eu estou voando colorado desde que eu era adolescente Onde é que está o Jimmy? Jimmy Eu disse, eu não tenho nenhum back warmer, é meu back Só que é este É, eu concordo Vamos comprar uma arma Estou ocupado sendo abusado pela esposa Vim de volta outra vez O que é que a gente faz aqui? O que é que a gente faz aqui? O que é que a gente faz aqui? Se vocês amanharem que eu continuo com esta série Eu vou continuar, malucos Grande abração para todos vocês E deixem o vosso comentário se vocês querem que eu continue com esta série E que traga muitos mais vídeos Grande abração para vocês, fiquem bem Tchau 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 Tchau